Música Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, PTZ? O bravo na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Quando tu foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olha no pneu Ele me arrastou para dentro E aí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanar E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem A parasita de olho em nós Sua fase É o bivy boy O mundo ou tudo e de novo Passou batido Ah, um moleque é lindo Então vem Aquece a buceta na pica Meu bem Você tá com Jedi Não tá com mais ninguém Se brota aqui no baile Fica louca A tropa te leva Pra poder que taca rola Muito fome Muito fome Muito fome Muito fome E você vai ser mais Eu vou te levar ao céu Vou te caducar E faze o Waddlewell 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 Então vem, aquece rabo, você tá na pica Vem, vem, você tá com o Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro becky taca-rola Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Já me apeteci O bravo na produção Você tá me dizendo que sabe fazer um sonho